Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do projeto Corvo de Três Olhos. Aquele projeto que leva você voando direto para o web. Roda a vinheta, pandamenses. Ah, é verdade. Semana de festa para os fãs de Casa do Dragão, Roda Mendes. Por que, Crisiqueira? Porque está saindo material promocional. Aquele que vai dando aquele quentinho na barriga do fã. Da pessoa ficar, meu Deus do céu, está chegando. É dia 21 de agosto, vem aí demais a Casa do Dragão. Isso, o que aconteceu, Crisiqueira? Cara, saiu uma mini promo. Mini promo. Eu acho que de agora até o dia 21 de agosto, a HBO vai lançar várias mini promos. Vários esquentinhas toda semana. Para ir dando aquele anseio, aquele negócio de, meu Deus, eu preciso muito do dia 21 de agosto na minha vida. Não esperei tanto um dia. É realmente uma mini promo de 15 segundos. Sim. Sobre... Rhaenyra Targaryen. Que é quem importa. Isso, exatamente. Ela e a sua ligação com o seu dragão, que se chama... Syrax. Syrax. Tem mais coisa ali, né? Tem outras ceninhas. Tem, tem micro ceninhas ali, que são muito legais. Mas que contextualizam um pouquinho... Sim. Algumas cenas do trailer principal, né? Já tinham saído ali. É. E aí eu acho que talvez agora eles comecem a trabalhar alguns personagens, até para a galera já ir se afeiçoando. A gente sabe que tem ali como pilar principal dessa história, Daemon Targaryen. Rhaenyra Targaryen. Alicent Hightower. E claro, o nosso rei Viserys I Targaryen. Eles são os pilares dessa história. O interessante dessa... Pelo menos na primeira fase. Desses 15 segundos, é que mostra uma relação diferenciada do que a gente vê em Game of Thrones, do Targaryen com seu dragão. Sim. Por quê? O Targaryen com seu dragão, ou por exemplo, a Rhaenyra... Como é que a gente vai chamar? Rhaenyra. Rhaenyra. Eu não vou começar. Acho chique. Rhaenyra. Eu também acho. Muito bonitinho. Acho bonitinho, não consigo. Ela nasceu com um dragão no quintal. Exato. É diferente a relação. É diferente de você ser a única Targaryen do rolê. É diferente de você ser a única que tem os três dragões de 300 mil anos que não nasce dragão nenhum. Exato. Existe toda uma fantasia emblemática por volta da trajetória de Daenerys Targaryen que é completamente diferente do que a gente vai ver em Casa do Dragão. Exatamente. E saíram mais coisas do Twitter, porque a internet não para. A internet não para, Brasil. Saiu também. Saiu esse teaser e a galera falou, vamos enlouquecer. Exato. Tem aí o nosso pôster de Rhaenyra Targaryen adulta. Adulta. A da fase 2 está parecendo o Renascer da Globo. Sabe? O Rhaenyra que todo mundo envelheceu no meio. A teoria que eu tenho é que é assim. Vai ser tipo Pantanal. É tipo Pantanal. Vai ter uma fase ali pequenininha de introdução aos personagens. E aí esses personagens vão ficar adultos e vem aí. Porque é assim que rola em fogo e sangue, né? Exato. A gente acompanha a história, a narrativa inteira desse trecho. A gente vai falar já, já. Inclusive, eu já queria muito deixar aqui, se quiser voltar a gente rapidinho enquanto eu explico. A gente fez uma divisão muito estratégica do nosso sonho. A gente é muito estratégico. É, muito estratégico. Orgulho de ser eu. Aquela. Targaryen, né? Você começa a estudar o de Targaryen, você vai começando a ter orgulho cada vez mais de quem você é. É uma injeção de autoestima. Esse negócio de Targaryen. Você estuda o de Targaryen e você fica orgulhoso. Orgulhoso. É sobre isso. Aliás, vocês viram o foguinho passando aqui atrás? É. Tem uma transição. É. Vai esquentando o braçal. Vai observando, tá? Observe os ambientes, porque os ambientes até o dia 21... Vai mudar. Eles vão mudando, porque temos mais novidades para os nossos cenários aqui até o dia 21. Exato. A gente tem ali o mapinha de Westeros atrás de Pandamandes. É. Os easter eggs, eles vão começar a surgir. A coxinha com a coroa. Essa sempre teve aqui. Essa sempre teve. Aliás, obrigado ao pessoal da taberna. É um presente da taberna aqui do Rio de Janeiro. É verdade. Esse quadro que a gente ama muito e a gente é super apegado a ele. A gente dividiu o nosso esquenta de A Casa do Dragão em coisas que são importantes para vocês, principalmente sobre a série. Sim. Uma coisa que a gente tem muito bem definida aqui na nossa criação de conteúdo, principalmente depois de Game of Thrones, é se cada projeto de Game of Thrones na HBO vai tratar de um período, de um personagem, de uma época, de um caos ou de uma treta diferente, não vamos misturar as bolas. Deixa para a gente falar sobre a bola amarela quando a gente estiver no rolê da bola amarela. Exatamente. Nesse momento, a gente está no rolê da bola vermelho e preta, que calha de ser a bola Targaryen. Então, vamos falar sobre o período em que a série se passa. Exato. Uma das dúvidas que mais nos chamou a atenção é sobre a hereditariedade dos Targaryen. É complexo. É longo. Tem Targaryen que tem um milhão de filhos e tem Targaryen que não tem nenhum. É isso. E aí os nomes se repetem porque um começa a homenagear o seu parente mais distante. E aí, às vezes, tem um Targaryen que nasce e fala assim, fulano foi great. Isso. Foi tipo, top, top Targaryen. Quero botar o nome do meu filho desse aqui porque meu filho vai ser top, top Targaryen também. É. Aí sabe qual é o problema disso tudo, Trish? É que é tanto filho, é tanta gente e os filhos começam a casar entre si. Nossa, sim. Que árvores genealógicas que tem na internet não tem como retratar todos. Então, uma bagunça. Aí começa a tirar uma galera para mostrar, não, esses aqui são o que importa. O que importa. Mas aí, depois aparece o outro que era irmão do cara que, na verdade, deveria ir na parte de cima, mas não tá. Exato. E aí, cara, zoa. A pessoa brota no meio da árvore e você fica, mas ué, nasceu aqui? Não, não nasceu. Eu já tava aí no mundão, ó. Exatamente. Voando de dragão a pá de tempo, mas ninguém tava sabendo. Mas pra não passar por cima da nossa organização e continuar com os tweets que rolaram após o mini-trailer. Mini-teaser. Mini-teaser. Mini-promo. Mini-teaser promo. O pôster tem também imagens da gravação. Eu achei muito legal. Daquela cena. Então, porque durante as gravações vazaram várias imagens. Sim. Porque os drones, a internet mundial, os jornalistas desesperados por um furo, eles estão aí. Desesperados. Acontecendo desesperadamente. E essa imagem da Rhaenyra tinha vazado durante as gravações e claramente todo mundo sabia que era um dragão. Exato. Tem até uma perna aqui, ó. É óbvio. Não, não é Top Gun que estavam gravando, entendeu? Era House of the Dragon. Então, as pessoas sabiam que tratava-se de um dragão e não de um jatinho do Tom Cruise. Mas aí, agora a gente coloca o dragão no fundo, né? E aí, fica muito legal. As pessoas estão, finalmente... Inclusive, o que tá escrito no Twitch, sobe um pouquinho. Por favor. Depois de quase um ano, após o surto que tivemos, quando a gravação dessa cena vazou, estamos vendo o resultado. Tudo cada vez mais incrível a cada nova imagem. O CGI de Syrax está muito bom. Tá mesmo. E isso é muito legal, porque assim, a internet, ela tem uma régua de CGI muito complicada, né? É uma régua muito rebuscada. Que o CGI precisa atender critérios muito pessoais. Se não, Joca, que mora na Rua 3, do interior de qualquer cidade do Rio de Janeiro... Não, Joca mora na Rua 3, do interior de Itacuruçá. De Itacuruçá. Joca, simplesmente, não gosta do CGI mal feito. Não gosta. Então, Joca claramente viria até o Twitter nesse momento, lembrando que Joca é o nosso personagem fictício nesse momento. Ele viria no Twitter a falar, não gostei do CGI desse dragão, apaga e faz o melhor. Joca faria isso. Eu acho que a gente precisa se atentar... Mas é maravilhoso esse dragão. Tudo que sai na internet, tudo que é promo, tudo que é teaser, tudo que é trailer, é feito por uma equipe. Isso. E o que é a série de fato, né? Os recortes da série e tudo mais, é outra equipe pensada numa outra projeção. Isso. A gente sabe que pessoas assistem as séries, inclusive, em 4K. Então, você hoje em dia precisa entregar uma qualidade nos episódios que é totalmente diferente de um conteúdo que você sobe no YouTube, por exemplo. É. Um conteúdo de rede social. Nunca parta do princípio de que isso que tá saindo como promo... É a versão final. É a versão final das coisas. Mas ainda assim, está belíssimo e eu fico feliz que Joca e toda a sua equipe de twitteiras de plantão tenha gostado dessa promo de Rainy, né? Porque realmente o conteúdo... Não, e é aquela parada, né? Essa galera vai surtar. Eu acho que tem muito conteúdo que ainda tem pra sair, então vamos deixar pra ir comentando sobre as coisas aos pouquinhos. E vai sair, vai sair. Vai sair, tem muita coisa. Mas ainda tem muito tempo e agora é o momento de pegar pesado na divulgação, né? Mas esse vídeo aqui, Fundamentes, ele é pra gente... Tem mais coisa do Twitter? Não sei. Tem isso aqui, ó. Ah, eu achei muito legal. A comparação de imagens. Esse vídeo é muito legal porque ele coloca as duas imagens em contraponto, assim, né? Olha que lindo. É muito bonito, né? Você vê, tipo, o tamanho da força de um Targaryen em cima de um dragão e como que as pessoas, ainda no período que tinham muitos dragões, pessoas que viram uma Westeros recheada de dragão, ainda se surpreendem com a magnitude, com o tamanho desse monstro que é você ter um dragão e um ser humano voando nesse dragão e utilizando ele tanto quanto meio de transporte quanto como arma. É, e é interessante, né? Porque os Targaryen, eles têm a fama de agirem por conta própria. Sim. E esse cara que aparece aí em cima é o Otto Hightower, que é a mão do rei. E é interessante ver esse olhar dele, né? Tipo, e os soldados também meio assustados. Eles estão do lado. Sim. Eles fazem parte do mesmo lado. Sim. Mas mesmo assim, fala... Nossa, cara. É surreal. É surreal. É só o que eu posso falar nesse momento. Depois do dia 15, eu posso falar mais do que é surreal. Nossa, a gente vai poder falar muita coisa depois do dia 15, que você quer. Pelo amor de Deus, o meu coração palpita de nervoso. Mas, a gente tá aqui pra falar sobre um comentário específico que a gente recebeu no TikTok. Sim. A gente falou sobre o Daemon Targaryen, explicando quem é o Daemon Targaryen. E uma pessoa comentou, esse cara aí é o tio da Daenerys? E isso aí me surpreendeu. Esse comentário me surpreendeu. Aí eu comecei a ver outros comentários. Não tá claro em que momento vai se passar a casa do dragão. De verdade, é uma informação que, sim, outros criadores de conteúdo já vêm falando. A HBO vem falando. Mas não é algo que está na cabeça das pessoas. Sim. Porque a gente, fã de Game of Thrones, está muito conectado ainda à Game of Thrones. É, e eu acho que o nosso vínculo Targaryen sempre vai ser a Daenerys inicialmente. Ela é o que nos trouxe o conceito Targaryen visual. Aham. Tanto de dragões, quanto de poder Targaryen, quanto da ambição Targaryen, todas essas coisas. Mas a gente não pode esquecer que ela era uma ponta solta, Targaryen, lá na frente. A gente está falando agora de um período em que os Targaryen, eles eram uma família. Aham. Pessoas existiram. Eles eram poderosos. Então, é outro rolê. Exatamente. E confunde-se muito exatamente pelo que você falou. Tem muitos nomes repetidos ao longo da história Targaryen, né? Então, é muito normal. Não é um erro que vai parar agora, só porque a gente está fazendo esse vídeo. Mas eu acho que são dúvidas que o tempo inteiro a gente vai ter. E eu incluo a gente super nisso, porque longe da gente ser conhecedor, dono proprietário do conteúdo de George Martin, tá gente? Exato. Eu sei que tem muita gente aí que gosta muito de se mostrar especialista, mas a gente ama ser normal. Então, nunca coloque a gente num pedestal de conhecedor ao ponto de temos que saber tudo sobre tudo. Exato. Não temos. Não mesmo. Mas vamos lá. A Cris trouxe um documento que assusta. A princípio, assusta. Então, essa linha do tempo é conhecida de quem aí pesquisa muito sobre o universo das Crônicas de Gelo e Fogo. E ele é uma linha do tempo sobre os principais acontecimentos da história das Crônicas de Gelo e Fogo. Eu posso colocar isso, inclusive, num link aqui na descrição do vídeo ou aqui no primeiro comentário fixado. Dá uma olhada aqui que eu deixei em algum lugar esse link para vocês terem até uma referência para ter aí no seu celular para acompanhar todos os conteúdos que vão rolar. Exato. Mas eu fiz um recorte dessa imagem para o período que a gente realmente precisa prestar atenção para entender aonde se localiza a série A Casa do Dragão. Dá para fazer alguma coisa do tipo assim também? Pô! Ah, não. Não dá. Para fazer o quê? Um zoom. Mas não deu, não. A gente tem um período ali que é a Era da Valíria e a gente tem ali em cima mais ou menos os anos, né? Para a direita, se você ver aqui, o Ano Zero, que está escrito ali em cima na barrinha cinza escura. Aqui. Ela está escrita assim. Robert Baratheon, Reina Westeros. Isso. Isso é o início de Game of Thrones. Ano Zero para Game of Thrones. Para Game of Thrones. Em comparação com o que a gente viu. Exatamente. Sim. Então, se o Ano Zero é o ano de Game of Thrones, né? Para trás é o que a gente precisa entender porque a gente está em algum momento para trás dessa história. Tá. Só para quem é viciado no livro, não implicar. Nós sabemos que no ano de Game of Thrones, a contagem do tempo se conta a partir da conquista de Aegon Conquistador. A gente não está falando da... Não é disso que a gente está falando. Não é antes de Cristo, depois de Cristo. Não, não é isso. Porque literalmente é a C e D C, né? Antes da conquista, depois de conquista. Isso. Não é antes de Cristo, depois de Cristo. A gente está falando de antes de Game of Thrones. Game of Thrones. É isso. Tá, tá aqui. Eu no zero. É quando a gente começou a ver Game of Thrones. Quando Baratheon estavam ali. Isso. Então, a gente tem, antes do Usurpador tomar o trono, que foi o Robert Baratheon, a gente tem um período, que é o que está em vermelho lá em cima, de quando os Targaryen reinaram em Westeros. É um tempão. Desde a conquista do Aegon até a queda do Rei Louco. E aí, se você for exatamente ali no início do vermelho, tem uma linha ali. Aqui. Entre a Era da Valyria e a Era dos Dragões. Isso. Se você descer essa linha lá embaixo, você tem assim, Porto Real é criada, Targaryens começam o reinado sobre Westeros. Isso. A gente está falando de 300 anos antes de Game of Thrones. É. Matou uma galera. É uma história gigante. E aí, nessa conquista de Aegon, né, que foi quando ele chegou ali e... Tem imagens, tem imagens dele. É esse carinha aqui, ó. Aegon, o Conquistador. E tudo mais. E suas irmãs. E aí, tem ali uma sequência de informações que são interessantes. Isso foi 300 anos antes. Foi a conquista de Aegon, né, que ele chegou ali e conquistou. Por isso é a conquista de Aegon. Sim. Tem... Domina seis dos sete reinos. Então, ele... Ele tinha um domínio de Westeros de seis reinos apenas. Menos... Porque... Dorne. Dorne era reinado pelos Martell. Essa dominância acabou quando o irmão da Daenerys, mais velho, ele casou com a... A gente vai falar depois. Ah, a gente vai falar depois. E aí, a gente tem ali que ele domina, né, o Aegon. Ele domina seis dos sete reinos, já 300 anos atrás. Ele faz isso tudo com a ajuda dos três últimos dragões da Valyria. Olha isso. Ainda eram dragões originais da Valyria. A gente vai ter um vídeo de dragões aqui, explicando todos eles. E por que é importante falar dos dragões? Tem muitos Jocas... Gente, Jocas é apenas um alter ego. Isso. É uma personificação. Exato. Não é você, é Jocas. Lá nos comentários dos nossos vídeos que a gente já fez de quem é quem, aqui no nosso Shorts, ou no TikTok, ou no Reels, sempre tem comentários falando assim, mas por que vocês estão falando de Balerion se ele morreu já? Se ele não tá nesse período da história? Porque toda vez que você vê uma história... Game of Thrones tem muita citação aos grandes e icônicos dragões da história dos Targaryens. Sempre tem alguém que não leu livro nenhum. É verdade. E eu tô falando isso porque nós éramos essa pessoa. Lá em Game of Thrones. Passado! Se a gente não leu e a gente tinha como grande valor pesquisar... Ah, vimos em Game of Thrones a citação de Balerion. Pô, a gente vai no Google e fala, quem é Balerion? E aí a gente lê, quem é Balerion? Exato. Se a gente já tá explicando pra todo mundo quem é quem, e as pessoas têm ali essa informação já no seu subconsciente... Quando virem citações, flashbacks e referências na série, por mais que não seja o período de vida desse dragão, a pessoa vai saber quem foi. Por quê? Porque a sinapse foi criada. Exato. A gente tá aqui pra criar sinapses. É importante falar sobre esses personagens. E aí a gente tem aqui, Porto Real é criado então, e os Targaryens começam o reinado de Westeros. A gente tem aqui um longo período dessa linha dos 300 anos atrás. Até a próxima linha, a gente tem ali um período em que os Targaryens, eles dominavam e reinavam Westeros e eles amedrontavam todos os reinos e toda Westeros com a imponência de seus dragões. Isso. Literalmente esse é o resumão do reinado dos Targaryens em Westeros. É, um conquistador só venceu por causa dos dragões. Exato. Era sobre isso, tá? Tipo, ele tinha um exército, mas levando em consideração os sete reinos contra ele, ele teve uma ordem de ataque pra conquistar, mas foi uma conquista muito rápida. Por quê? Sim. Quem ele atacou primeiro era o mais poderoso. E aí todo mundo dá um passo pra ele e fala, hum, sei não, hein? Acho que não é bom se voltar com esse dragão porque ele derrete castelo. E aí a conquista dele foi reduzida em tempo, porque ele planejou por muito tempo isso, né? Sim. Tivemos a Era dos Dragões. E aí? É muito importante a gente saber, quando começam as guerras civis entre os Targaryen, e aí teremos um outro vídeo explicando isso. Sim. Especificamente, é quando os próprios Targaryen, entre si, começam a entrar em um conflito pela sucessão de trono, pelo poder, com vários motivos e várias camadas. Sim. Mas o fato é que eles entram em guerra civil entre eles. E isso foi 170 anos... 170 anos. Antes de aparecer a Daenerys, ocorreu a guerra civil Targaryen. E tem a morte do último dragão. Sim. Então, dentro dessas guerras civis ali, você tem vários conflitos que são conhecidos. Isso. Da história dos Targaryen, de novo, isso é outra história. Isso. Quando você caminha um pouco mais pra frente, pra próxima linha, você tem 38 anos atrás, do início de Game of Thrones. Sim. E a gente tem o Aerys II, que é o Rei Louco, conhecido em Game of Thrones, ele assume o Trono de Ferro. Aham. O Rhaegar... Que é filho dele. Casa com o Elia Martell. Ah! E é aí que começa a treta do negócio dos Martell, de Dorne, que a gente vê todo o impacto disso em Game of Thrones. Isso. Porque ele se apaixonou pela Stark, e aí abandonou a esposa. Eu tô indo nas linhas, tá? Não sei se eu falei isso, mas eu tô indo nas linhas. Então, a primeira linha é 38 anos de Game of Thrones. Aerys II, que é o Rei Louco, assume o Trono de Ferro. Isso. Depois, a gente tem o Rhaegar Targaryen casando com o Elia Martell. Isso. Depois, 15 anos antes de Game of Thrones, a gente inicia a rebelião de Robert. Isso. Que é o que a gente viu em Game of Thrones. Porque o Robert acredita que... Quer dizer, a gente não viu, né? A gente fica sabendo só. O Robert acredita que sequestraram a irmã do Ned Stark. Na verdade, o Rhaegar tava casando felizinho, fazendo uma mozinha. Amarradão. Isso. E aí, a gente tem o Robert assumindo o Trono de Ferro. Usurpador. Usurpador. E aí, tem uma setinha ali, porque tem um cinza mais escurinho que leva lá pra baixo. Que fala que enquanto o Robert assume o Trono de Ferro, né? No final dessa rebelião. Os irmãos Targaryen, Viserys e Daenerys são exilados para Essos. Ah. Isso é junto com a rebelião. Sim. Final da rebelião. E aí, próxima linha, são nove anos antes de Game of Thrones. Sim. A gente tem a rebelião Greyjoy, que foi extremamente mal sucedida, eles que lutem. E aí, a gente começa o tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan de Game of Thrones. É, exato. Que tem esse histórico. Voltando lá das guerras civis Targaryen, mais ou menos 170 anos, que tem ali o tiozinho assim, que é mais ou menos, né? A gente não tá falando especificamente de 170 anos atrás, é mais ou menos isso. Esse daí é o período de A Casa do Dragão. Esse cinza mais escuro do guerras civis entre Targaryens é o que a gente começa a ver em Casa do Dragão. Isso. A gente está falando, assim, no início da história de Casa do Dragão, 175 anos antes de Game of Thrones. Isso. Esse ponto da história é porque na internet você tem muitas menções falando assim, ah, são 200 anos antes. Aham. É 175 anos antes. Aham. 170 anos antes. É mais ou menos aí. Por quê? Entre a conquista de Aegon e o início das guerras civis, muita coisa aconteceu na história do Targaryen. Esse período de 300 anos antes de Game of Thrones até 170 anos antes de Game of Thrones, todo ele pode ser referenciado em Casa do Dragão. É. A gente começa a história de Casa do Dragão. Na guerra civil. É 175 anos antes de Game of Thrones, mas o tempo todo a gente pode referenciar através de menção, flashback, memória, trauma, prospecção para o futuro de algum personagem que fale assim, nossa, quero ter um filho assim, quero ter um rei assim, assim como fulano de tal foi. Isso. Tudo isso é menção desse período. Exato. Desse início da conquista do Aegon. Toda essa estrutura política que a gente vê em Game of Thrones foi criada pelo Aegon. 300 anos antes de Game of Thrones. E a treta começa aí. Por quê? Sim, o Aegon Targaryen, que é esse senhorzinho aqui, aquele conquistador, ao invés de se casar com alguém de Westeros, ele se relacionou com suas duas irmãs. Como o bom Targaryen que é. E aí, a treta começou a partir disso aí. O que a gente quer retratar com tudo isso e todo esse estudo é que tem muita coisa entre Daenerys e a guerra civil dos Targaryen. Então tem muita coisa que a gente não vai nem ver nessa primeira temporada de House of the Dragon. O próprio showrunner da série já deu entrevista, a gente até colocou lá no nosso Instagram, se você não segue. Segue a gente lá, arroba coxinha nerd. Sim! Cara, eles querem fazer uma antologia. Eles querem retratar momentos icônicos e históricos da história dos Targaryen em várias temporadas. Nossa, que legal. Não só seguir uma linha do tempo, porque essa história agora, ela começa nessa grande treta entre Viserys, Alicent, Rhaenyra e Daemon Targaryen, que são aí os pilares dessa história e caminha mais ou menos até o fim da treta entre eles. Exatamente. E a gente deve parar mais ou menos por aí. Tem aqui um conteúdo que eu deixei separadinho, só para falar para vocês sobre qual foi o conceito inicial do George Martin e da própria HBO para essa série. Para quem não sabe, o George Martin criou o conceito do livro Fogo e Sangue em 2016. Game of Thrones ainda existia. Quando a HBO comprou os direitos das obras dele, não foi apenas para fazer Game of Thrones. Ela, desde o início, já tinha os planos de fazer esse universo expandido. Ele mesmo colocou o seu conceito ali de história em 2016, que ele queria muito contar a história sobre a dança dos dragões. É. Esse foi o projeto inicial. E aí a HBO acabou tendo outros conteúdos ali que ela idealizou para contar histórias, fazer essas microcrônicas sobre o universo de Westeros. E, no fim das contas, depois de gravar piloto da Era dos Heróis, depois de pensar na dança dos dragões e várias outras coisas, eles encontraram meio que um meio termo de qual recorte eles gostariam de entregar nessa primeira temporada. Não é. Mas isso não elimina a possibilidade de a gente ter, por exemplo, uma série sobre a queda da Valyria, de a gente ter uma série sobre anos depois, um recorte sobre especificamente a rebelião do Robert e tudo aquilo que a gente viu só num trechinho no final de Game of Thrones, numa cena de flashback. Tudo isso pode acontecer como spin-off e são recortes da história dos Targaryen. O que eu acho maneiro... Então podemos ter isso aí numa antologia. O que eu acho maneiro dessa nova fase que a gente está vendo é que, assim, existem vários universos que a gente está acompanhando. O universo da Marvel, o universo da DC, o universo de Westeros, né? Porque tem toda essa história gigantesca e que os produtores de conteúdo, de entretenimento, eles estão assumindo o papel de não precisar contar histórias em ordem cronológica. Às vezes pode parecer um pouco confuso. Parece pra mim que é muito mais fácil você se aproveitar da tecnologia que vai se desenvolvendo durante a produção dessas grandes produções pra você fazer algo melhor depois. Porque, assim, a invasão da conquista de Westeros pelo Aegon vai ser muito mais possível de visualizar ou numa próxima temporada ou em uma série específica. A queda da Valeria é algo muito gigantesco, muito absurdo. Eles precisam realmente embasar e ter realmente uma produção bem mais cara. A gente vai ter aí dez episódios pra essa primeira temporada de A Casa do Dragão. São dez episódios em que cada um custou 20 milhões de dólares. A gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente imagina ver esse investimento todo nessa série em um outro vídeo. Mas o que eu queria pontuar aqui é que Game of Thrones é uma série que se gasta muito. É um universo que se gasta muito, principalmente por conta de CGI. Mas também é um universo que rende muito. É muita publicidade, produtos licenciados. Dinheiro entra por várias fontes diferentes. E a gente não pode esquecer que, absolutamente, toda propaganda, tudo que acontece no intervalo, principalmente no canal HBO, é muito valioso pra essa série. Tudo isso, no fim das contas, do que vai acontecer depois da série... O balanço patrimonial de Game of Thrones. Vai meio que guiar o futuro dessa história pra eles entenderem o tamanho do investimento. É porque parece quando você fala assim, meu Deus, 20 milhões por episódio, a HBO tá louca. Não, não tá. Não tá. Game of Thrones era 15 milhões. O último episódio custou 15 milhões. Se pá no barato, eles ganham três vezes mais por episódio. Esse é o tipo de série que a gente vai ter aí, pelo menos, uma cabecinha de dragão por episódio. Aparecendo, sabe? A gente tá falando de um período em que isso era uma realidade, não era um misticismo. Não tinha a desculpa de ter Daenerys lá em Essos, sabe? Não tinha. Ah, mas esse episódio foi em Porto Real. Daenerys tá em Essos. Por isso que não teve isso. Não, então agora vai ser uma coisa mais presente, né? Então a gente tem que lembrar disso também e que essa conta fecha e fecha bem pra gente ver. E diferente de Game of Thrones, que é tipo, o Robert tá em Porto Real e as coisas estão acontecendo lá no NFL. Não, tá todo mundo ali em Porto Real. E aí é isso. Então a gente vai ver uma história que é bem mais concentrada e isso faz com que eles tenham que investir realmente muito mais. Tudo ali do Stargary acontecendo junto. Então esse daqui foi o seu vídeo para entender em que momento, quando acontece a Casa do Dragão. Iniciada a conversa, temos um vídeo aqui no canal que é sobre o início da nossa trajetória desse projeto, eu vou deixar a playlist de Casa do Dragão aqui na descrição desse vídeo pra você acompanhar todo o nosso conteúdo. Lembrando que também estamos postando conteúdos extras, tanto no nosso Instagram quanto no nosso TikTok. Os links também estarão aqui na descrição do vídeo. Uau! Combinado? Combinado, Criseguera! Muito em breve a gente retorna. Então deixa eu ver se aqui pra cá, ó, pra tela que não... A gente volta muito em breve com mais conteúdo de Casa do Dragão, porque como a gente falou, vai ter bastante coisa saindo por aí pelas próximas semanas. Tanto de conteúdo promocional, quanto de conteúdo aqui do nosso canal. Exatamente! Siga a gente aqui, se inscreva aqui no canal, não esqueça de deixar seu like neste vídeo e seu comentário. Queremos saber o que você está achando desse conteúdo. Boa, Criseguera! Beijos! E até a próxima. Tchau! Tchau!